Olá, eu sou Renato Tchallian e bem-vindo à segunda parte dessa minissérie Sucesso aqui no Geração de Valor. Se por acaso você não assistiu a primeira parte, não tem muito sentido você assistir essa daqui, tá? Então te convido a assistir primeiro a primeira parte. Gente, sucesso cai do céu? Não, não cai do céu. Sucesso é sorte? Não, sucesso não é sorte. Sucesso é você querer e você canalizar o seu potencial para isso. Como? Hoje eu vou te dar mais três dicas de um total de 12 que a gente vai falar logo, logo. A primeira dica de hoje, o primeiro passo de hoje, que é o quarto passo na verdade, é, organize a sua vida. Ninguém consegue ser feliz com uma vida totalmente desorganizada. Ninguém consegue ter sucesso ou planejar sucesso ou planejar o que quer que seja com uma vida desorganizada. Uma vida financeira desorganizada, por exemplo. Trabalhe a sua vida financeira. Em que sentido? Gaste menos do que ganha. Se você acha que hoje isso está muito difícil, reavalie as suas prioridades. Corte gastos, corte algum luxo que você tenha. Tira isso da frente. Deixa somente o essencial. O ser humano, o homem, ele fica rico pelo quanto ele guarda e não pelo quanto ele ganha. Não há de nada você ganhar um milhão de reais e gastar dois todo mês. Agora adianta muito se você ganhar mil reais e gastar 500 reais por mês, por exemplo. O universo entende, ele enxerga isso. Quando você está numa sequência só de ter menos do que o que você precisa, ele percebe que você não tem essa retenção de valor com você, então ele não age a teu favor. Agora, se você guarda, nem que seja um pouquinho todo mês, o universo começa a caminhar no sentido de te ajudar. Além de organizar a vida financeira, estabeleça a meta para a sua vida. A meta tem que ser uma coisa super clara na sua vida. Não adianta ficar com a cabeça pensando um milhão de coisas. Não resolve. Então, põe no papel duas, três, quatro metas que você quer para esse ano, por exemplo, ou para os próximos seis meses. Estabeleça metas. Saiba aonde você está e aonde você quer chegar. Meta pode ser ousada. É uma meta sua com você mesmo. Então, não tenha medo de falar, eu quero ser presidente da minha empresa. Por que não? Coloca isso no papel. Olhe para isso todo dia. Tenha isso como de fato objetivo. Não seja leviando nessa hora. Não coloca assim, quero ser presidente dos Estados Unidos. Não dá. Legalmente falando, não tem como isso acontecer. Mas coloca a meta, por mais difícil que seja, estipule metas para você. Sempre. E, eventualmente, dê uma conferida em como é que está essa caminhada sua nessas metas. Terceira dica, dentro do quarto passo ainda. Organiza a sua casa. Tira aquilo que você não precisa. Não seja um acumulador de coisas. Isso não é legal. Você trava um monte de energia ruim junto ali. Então, fluxo da prosperidade. Movimenta. Aquilo que você não usa, doa. Ganhou novo, dá o antigo. Roupa, livro, tudo. Não tenha dó. Não tenha dó. Movimente. Deixe essa energia fluir. Tudo vai conspirar para que isso volte para você. Mais dia, menos dia. De uma outra maneira. De uma outra forma. Não tenha apego com as coisas. Perfeito? Quinto passo que eu vou falar hoje com você. Descanso mental. O que é descanso mental? Ah, Renato, mas quando eu estou em casa, eu estou descansando. Não, você não está descansando quando você está em casa. Porque você vai estar no celular, vendo mídia social, ou respondendo e-mail, ou vendo notícia, ou assistindo televisão, vendo notícia. Hoje, a quantidade de informações que o nosso cérebro recebe é infinitamente maior do que a que o cérebro recebia há 10, 15, 20 anos atrás. Tem pesquisa que mostra que mais de 90% do nosso cansaço, da energia que o nosso corpo consome, é por conta do cérebro. Então, precisa muito de descanso mental. Como descansar? Se conecta com a natureza. Vai, vai para uma praia, caminha na areia, descalço. Vai, pisa numa grama. Ah, mas não consigo viajar, não tenho dinheiro. Vai num parque, parque do Ibirapuera, no Museu do Ipiranga, parque da Climação, parque da Moca. O que não falta é parque. Parque do Carmo, onde quer que você esteja. Vai, se conecta, se permite, um dia, dois, três. Começa com uma hora, mas se permita um descanso mental. Se permita não pensar em nada que possa te fazer sair do teu eixo. Descanso mental. Importantíssimo. Sexto passo que a gente vai falar. Entenda qual é a sua missão nessa terra. Ninguém está aqui a passeio. Absolutamente ninguém. Todos temos um propósito para estar aqui. Onde estamos fazendo o que fazemos. Todos temos. Então, descubra isso em você. Como descobrir isso em você. A meditação é um passo incrível para isso. Medite. Eleve o teu pensamento. Se conecte de alguma forma com a espiritualidade. Não estou dizendo a questão religiosa aqui, tá? Não estou entrando nesse mérito. Mas se conecte com algum ser superior que você acredite. Ou se não acredita em nada. Se conecte com o universo. Mas tenha isso em você. Busque em você essas respostas. Compreenda que você faz parte de algo maior. E compreenda que como parte de algo maior. Você tem uma função. Nesse grande jogo do universo. Utilize esses três passos. Sem medo de ser feliz. Usa mesmo. Não tem problema nenhum. Usa isso. Usa os outros três passos que a gente deu lá atrás. O importante é você se encontrar. O importante é você entrar no seu eixo. O importante é você caminhar da forma como deve caminhar. Eu acredito em você. E eu acredito muito em você. E daí vem a minha pergunta. Por que você duvida de você? Então. Vai para cima. Pensa. Reflete. Vê se essas três dicas. Esses três passos que eu dei hoje. Se fazem sentido para você. Se tem um porquê de ser. Deixa nos comentários. Me deixa saber. Amanhã. Eu volto com outras. Com mais três passos. Na terceira parte. Dessa minissérie. Aqui. Tá bom? Meu amigo. Um grande. Um grande abraço.